Música Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Continua o julgamento dos dois policiais envolvidos na morte do vaqueiro Jovino aqui em Linhares. Homem mata a esposa e o enteado em Colatina depois se suicida. Agricultor é morto a tiros no pacato distrito de São Rafael, interior de Linhares. Teto de escola cai também no bairro Aviso. Por sorte, ninguém ficou ferido. Confira a coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. E a demora da justiça em julgar muitos processos, como o dos dois policiais envolvidos na morte de um vaqueiro aqui em Linhares, é o assunto da nossa entrevista de hoje. Nós vamos conversar com o professor Dr. Ramírez. E o esporte é assunto para o nosso cronista, Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Ainda não terminou o julgamento dos dois policiais envolvidos na morte do vaqueiro Jovino de Jesus Barbosa. Ele tinha problemas mentais e foi morto a tiros durante uma ação policial em 1997. O processo está sendo julgado pela Justiça Federal no Fórum do Município. O plenário do júri no Fórum de Linhares ficou tomado por populares e por acadêmicos dos cursos de direito de faculdades da região. Imagens em vídeo não foram autorizadas no interior do plenário. As atenções se voltaram para o julgamento do processo contra o policial militar aposentado Edemir Barbosa e o agente da Polícia Rodoviária Federal, Robson Hélder do Santo Silva. Eles são acusados pelo Ministério Público Federal de terem agido com excesso de força e com abuso de poder contra o vaqueiro Jovino de Jesus Barbosa, morto a tiros em plena BR-101 em Linhares no ano de 1997. O vaqueiro tinha problemas mentais e teria apontado uma faca de cozinha para um dos agentes ao ser chamado a atenção por estar olhando para dentro de uma das viaturas. O julgamento começou com cerca de duas horas de atraso. Nós tentamos, mas não conseguimos gravar a entrevista com os procuradores nem com os advogados dos dois envolvidos no caso. Uma das filhas do vaqueiro Jovino prestou depoimento e disse que o pai, apesar dos problemas mentais, estava sendo medicado e não era agressivo. Um especialista em direito ouvido por nossa reportagem explicou o motivo de tanta demora num processo como esse. Na visão da população, um tempo bastante extenso e de fato é. O ideal é que não fosse esse tempo todo. O processo penal estabelece algumas fases de processo e que há uma necessidade de se cumprir alguns princípios do direito. Existe uma máxima no direito que diz o seguinte. É melhor um culpado solto do que um inocente preso. A justiça busca trazer a todo instante a proteção da inocência das pessoas. Em respeito a isso, a nossa Constituição garantiu o princípio do devido processo legal e da presunção de inocência. Isso faz com que também seja contemplado um outro princípio da ampla defesa. Então quem é acusado desse tipo de crime passa numa primeira fase, num juiz singular, ele vai fazer uma análise e ao final ele faz um julgamento, que é um julgamento no qual sai uma sentença chamada sentença de pronúncia. Ali o juiz vai dizer, há indício de houver crime contra a vida ou não. Se ele dizer que não, ele inocenta o acusado. Se ele achar que sim, ele encaminha para o júri ou outro juiz vai acompanhar. Os policiais envolvidos na morte do vaqueiro Jovino jamais ficaram presos. Edemir Barbosa, que na época era sargento da PM, continuou trabalhando até se aposentar como capitão. Já o servidor da PRF, Robson Hélder dos Santos, acabou exonerado, mas por causa de outro processo. Em Colatino, uma tragédia em família. Um homem matou a tiros a esposa e o enteado dele. Em seguida, ele suicidou-se. Um atualizante que é para os moradores de por aqui, para que desculpar conosco, a senhora Aparecida, no final do ano, nesta sexta-feira, fez a publicação, em companhia com a manifestação de dia 3 de nove de março, para que nós temos a esposa permanente a contribuída, em 37 anos, e foi de reunir o diálogo de Jesus Augusto, então, por raizmente, ele é um discípulo. Após a tragédia, um almoço de agulha, um almoço de uma geração de tudo acontecer, após recomecar os ambas filhas, os almoço de todo o abrigo dos anos, e o perigo de Tramama, causou um homem de fora, e o doitão apontou uma forma feliz de matéria. Uma vizinha, que é uma acima única, e da violência, e com uma polícia militar, que já consta o estado do poder fora de casa, tendo originalmente dois disparos, os almoço de um almoço de cada uma, portanto de um almoço de salão, e de um atendimento e atendimento de outras cidades. Um discípulo de Arcos regular, era um vício metal, e também, a polícia militar que trabalha com os salários, de um militar que vai ver melhor a situação, fez o lugar para que eu perdesseu a organização verbal. As pessoas que eram militar, já encontraram muitas vítimas da guerra, O outro é um local, com a parte que é a favor dos paus, mas isso acontece que ele é um local, ele não passa até com os mais fatais. Segundo informações que nós conhecemos, os pastinhos de local, acredita-se que esse seu local, ele teria matado a terra e nada, depois matou a terraça de 10 anos, e ele tem que ter um local para tirar uma luta que não se lembrar do que a dois filhos. O outro é um local que ele tira para a terra. Os vizinhos de parentes desenvolvidos na terraça estavam com os vizinhos. Os alunos da geografia, que estava com a raiva, mas que tanto se expõe, para que o projeto não esteja ocupado. Segundo informações que são as pessoas próximas, elas não vêm efeitas atendendo algumas fases nos últimos dias. Há que eles tiverem se aguardar, quando eles se aguardarem, mas não sei porque ele está, que é um mundo de papelão e essa atitude. Lamentável uma situação dessas, né? Agora a gente confere a coluna Ginástica Cerebral, com a psicopedagoga Maria Olímpia. Vamos ver. Esta é a Semana Mundial do Cérebro. Semana dedicada a conscientizar as pessoas sobre a importância de se conhecer o funcionamento dessa máquina tão potente. E também informar sobre as descobertas que estão transformando a vida das pessoas. e a Ginástica Cerebral. Muita gente hoje já se preocupa em ir à academia para malhar o cérebro. Mas como funciona uma academia para o cérebro? Os halteres, da outra academia para exercício físico, dão lugar ao ábaco, que é uma ferramenta milenar e serve para fazer cálculos de forma prazerosa e bem diferente. Com a prática, é possível sentir melhoras significativas em habilidades como raciocínio, foco e concentração. E as atividades aeróbicas? Em uma academia de ginástica para o cérebro, elas ganham outro nome. As neuróbicas são atividades que fazem com que seu cérebro saia da zona de conforto, criando novas conexões. E se você está pensando em algo chato e cansativo, está muito enganado. Quer exemplos de neuróbicas? Mudar o relógio de pulso? Fazer um novo trajeto para o trabalho? E tudo isso pode ser, além de saudável, muito divertido. Na academia para o cérebro, os alunos usam jogos de tabuleiro individuais ou em grupo, desenvolvendo habilidades cognitivas, socioemocionais, como estratégias, relacionamento e autoconfiança. Os exercícios cognitivos, dinâmicas em grupo e vídeos motivacionais, também fazem parte da academia. E os professores dessa academia são capacitados para orientar os alunos no uso dos equipamentos, estimulando-os a pensar fora da caixa e assim criar novas conexões neurais. Essa capacidade do cérebro em se modificar e criar novas conexões neurais é a ginástica cerebral. Mantenha as funções do cérebro sem os efeitos colaterais dos remédios. Que tal conhecer uma academia de ginástica para o cérebro? Muito obrigado, Maria Olímpia, pela sua participação e até a próxima sexta-feira. Veja agora como fica o tempo neste sábado em toda a região. O sábado será de sol e poucas nuvens ao longo do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 22 e 36 graus. Em Colatina, a mínima será de 21, a máxima de 37. São Mateus, variação entre 22 e 34 graus. Em Vitória, a mínima de 23, a máxima 35 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o teto de uma escola despencou no bairro Aviso. Por sorte, ninguém se feriu. Nós já voltamos. Música O teto do refeitório de uma escola caiu na madrugada desta sexta-feira no bairro Aviso. Ninguém ficou ferido, mas com medo, muitos pais deixaram de levar os filhos para as aulas. Eles reclamam das precárias condições da escola. Imagens feitas por pais de alunos mostram a situação do refeitório logo no início da manhã. O reboco do teto veio abaixo. Um susto para quem chegava para deixar os filhos no CEIM Aristides Pinto Caldeira, no bairro Aviso. A preocupação é deixar a minha filha estar em casa e receber uma ligação, que ela foi acidentada dentro da escola. Porque a maior parte do tempo ela fica aqui. Além do teto, as mães reclamam da estrutura do Centro de Educação Infantil Municipal. Fotos tiradas por elas mostram que existem rachaduras no piso e problemas no banheiro. O chão está todo cheio de rachadura. O banheiro, cerâmica toda quebrada, chuveiro. Até os papéis higiênicos dessa creche estão faltando. Revoltadas com as condições da escola, algumas mães não permitiram a entrada dos filhos nesta sexta-feira. E pedem providências. Não tem como dar banho, vieram para o lado de cá, para dormir vieram para o lado de cá. Mas todas as salas estão todas ocupadas. Vai embolar muita criança. Eu entendo que as professoras não têm culpa, mas vai ficar nisso? Até quando? Não tem como ficar nisso. Nossa equipe de reportagem tentou entrar no CEIM para mostrar como ficou a situação do refeitório depois que o reboco do teto veio abaixo. Mas a nossa entrada não foi permitida pela coordenação do CEIM. Nós conseguimos conversar com a coordenadora da escola apenas por esta pequena abertura no portão de entrada. Ela informou que as aulas acontecem normalmente e que as obras de reparo começam na próxima segunda-feira. Quando se trata de criança, não pode ficar emendando, né? Aí ela ligou para a secretaria e a secretaria disponibilizou o pessoal para fazer esse serviço a partir de segunda-feira. Bom, em nota, a Prefeitura de Linhares disse que na manhã desta sexta-feira, servidores da escola identificaram que a parte da parede do refeitório e do teto haviam cedido. O reparo será feito na próxima segunda-feira, segundo a Prefeitura. Os alunos não tiveram as aulas interrompidas. O agricultor foi morto a tiros em São Rafael. O autor do homicídio já está na cadeia. Gutenberg da Silva Sampaio foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira na Avenida José Teste Sobrinho, no distrito de São Rafael, no interior da cidade de Linhares. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o crime aconteceu após um desentendimento por causa de uma vaga de emprego numa lavoura de café da região. Ainda segundo a PM, o suspeito não concordou com o recrutamento feito pela vítima. José Aparecido Cesário de Jesus, segundo o boletim, foi quem efetuou os disparos contra Gutenberg. José estava de posse de uma arma de fabricação caseira, calibre 12, cor preta, de cano longo. Após o disparo, o acusado percebeu a chegada da guarnição da Polícia Militar e tentou fugir do local. Os policiais militares que realizavam a patrulha preventiva na região conseguiram localizar o suspeito e capturá-lo. Ele levou um tiro na perna depois de apontar a arma supostamente utilizada para matar o trabalhador rural em direção à viatura da Polícia Militar. O suspeito foi levado para o Hospital Geral de Linhares e não corre risco de morte. A perícia foi acionada e, logo depois, encaminhou o corpo da vítima para o serviço médico legal. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Linhares irá investigar o caso. Veja agora como fechou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 439,00 a saca. Arábica 7, R$ 338,00. Conilô tipo 7, fechou valendo R$ 343,00 a saca. Os comentários sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Confira. Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. A movimentação esportiva para este final de semana. No futebol profissional, o Linhares Futebol Clube folga no capixabão e só volta no próximo dia 19, já pelo hexagonal. Esporte Clube Linharense joga fora de casa. E tem o destaque também do nosso esporte amador. Confira aí na tela. Taça Verão de Futebol Amador 2016, quartas de final neste Domingão. Campo do Vasquinho, Nacional e CDI. Palmeiras do Aviso e Estrela do Norte. No Campo do Nacional do Aviso, Araçai Campo Formoso, Interlagos e São Paulo Apóstolo. Ainda neste final de semana, tem torneio de futebol Society. Ainda hoje à noite, sexta-feira. E neste sábado, no bairro Aviso, ali no Complexo Esportivo. Mais informações do local para você também participar. Um ótimo final de semana. Pois é, minha gente, foi um caso de grande repercussão. Ainda é a morte do vaqueiro Jovino de Jesus Barbosa. Nós estamos acompanhando este caso desde o início da semana, divulgando aqui no nosso telejornal. Você viu aí na reportagem a participação do professor Ramírez, que já está aqui ao nosso lado. Ele está aqui exatamente para nos ajudar a entender um pouco essa dinâmica da legislação, como é que ela funciona. Por que demora tanto um julgamento? São quase 19 anos, quase virando para 20 anos até o julgamento desse caso. E o professor Ramírez, ele é doutor em ciências jurídicas, leciona na Faculdade Pública de Linhares, a Faceli, e participa conosco no telejornal de hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom, a gente falava exatamente na reportagem dessa demora da legislação, mas é um trâmite que precisa ser seguido, não tem jeito. Acontece, especialmente em crimes que envolvem grande repercussão, acontecimentos que não são configurados crimes, mas que também envolvem morte de pessoas, e isso repercute muito na sociedade. Acontece de haver alguns recursos e uma demora, aparentemente, no julgamento. Mas é aquele ditado popular que diz assim, a justiça tarda, mas não falha. Justamente porque há uma necessidade de que a justiça olhe a coisa com mais frieza, com mais cuidado, com mais cautela, para que a justiça seja feita. E efetivamente seja feita. Exatamente. A justiça não pode se precipitar, é isso? Exatamente. É que um caso lastimável como este, nem a polícia quer a morte das pessoas, nem a justiça, nem a família. Nós lamentamos a morte de um cidadão. E neste caso, especificamente, um cidadão linharense que faleceu. E, enfim, a própria comunidade na época, isso repercutiu muito na época. E há necessidade de, as pessoas que participam do tribunal de júri, eu gostaria de falar até um pouco melhor sobre o que é o tribunal de júri, elas precisam estar livres de qualquer emoção ou vínculo afetivo com o caso para que eles façam um julgamento imparcial. Com neutralidade, mesmo com imparcialidade. Exatamente. É o primeiro julgamento da justiça federal aqui no município de Linhares, um fato inédito, histórico aqui para o município. Isso se deve simplesmente ao fato de um dos envolvidos ser um servidor federal ou há uma outra situação diferente nessa? É, acontece o seguinte, quando um servidor federal ou um órgão federal está envolvido em alguma atividade que precisa ser levada à justiça, a justiça federal é a competente para julgar. A justiça estadual julga todos os casos que não for da justiça federal. Então, se tinha um policial federal, rodoviário federal no caso, envolvido, a competência é da justiça federal. Nesses casos, o nível federal se sobrepõe, não tem outro jeito. É, na verdade, nós temos essa ideia de que a justiça federal está uma coisa a mais. Na verdade, ela está, como eu vou dizer, lado a lado com a justiça estadual. Não é melhor nem pior. Não, simplesmente ela é especializada nesse assunto. Exemplo, se acontecer uma situação, uma ocorrência, por exemplo, alguém falsificou um cheque de uma entidade bancária federal. Eu, se puder, vou citar o exemplo. O cheque da Caixa Econômica. Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, 100% do patrimônio dela é federal. Então, o crime vai ser julgado na justiça federal. Mas se tiver uma falsidade lá de um cheque ou de uma nota de dinheiro, dentro ou levado para o Banco do Brasil, é uma sociedade de economia mista. Tem patrimônio federal, mas também tem privado. Então, é para a justiça estadual. É, cada um... Cuida de uma área. Na sua área, né, professor? Agora, nesse caso especificamente, e outros também que existem no Brasil, essa demora, né, de quase 20 anos, outros casos até extrapola isso. O senhor falou da isonomia em relação aos jurados, deles estarem de maneira neutra para poder dar uma opinião neutra. Essa demora toda, passados tantos anos, isso também não acaba influenciando numa decisão dos jurados? Olha, a demora da justiça, ela prejudica a sensação popular da sociedade de segurança, muitas vezes, essa demora. Porém, ela traz um equilíbrio e um olhar mais amplo da situação para o jurado. Por quê? No tribunal do júri, quem julga é o povo. O juiz convoca pessoas para comparecer, pessoas da sociedade linharense, no caso, homens e mulheres maiores de 18 anos, e que não tenham nenhum vínculo com a justiça, né, não é nenhum policial, não é advogado, não é membro da justiça, por exemplo. Cidadãos que vão até o tribunal do júri e ali é feito um sorteio. Daquelas pessoas que compareceram, sete são escolhidos. O Ministério Público, o promotor de justiça, ele analisa aquele nome, a defesa analisa, os advogados de defesa analisam aquele nome, e a própria pessoa se autoanalisa, dizendo, eu não tenho nenhum envolvimento emocional com essa situação, eu posso julgar. Então vai sendo composto um tablado, um arquibancado em que a pessoa vai estar ali, analisando todo aquele episódio. De maneira neutra, parcial. Exatamente. A gente viu, por exemplo, a juíza lá, fazendo a leitura dos nomes dos jurados, né, no início do julgamento, a leitura em voz alta, e pedindo para que cada um levantasse a mão, os que estavam, os que não estavam, fez uma contagem, e segundo ela, se tivesse menos de 15 pessoas, o julgamento não poderia ser realizado, né. É verdade. Tinham 26, foi possível, e ali foram sorteados aleatoriamente os nomes escolhidos. Essas pessoas é que vão decidir se aqueles réus ali serão culpados ou inocentes. É, isso. Eles terão respostas a serem dadas a algumas perguntas que a juíza irá formular. Vão formular, vai formular mais. Depois, no final do julgamento, e mais à frente, será no resultado, vai ser lido, você vai fazer essa apresentação. Sem dúvida. Na próxima edição que você tratar do assunto, então terá ali quesitos, ou sejam, perguntas que a juíza fará, e os jurados irão responder. O quarto quesito, a quarta pergunta, ela é essencial. A juíza vai perguntar, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal é culpado ou inocente? Você considera sim ou não? Sim ou não. Tem que ter muita certeza e muita honestidade também. Exatamente. Por isso que o fato de ter acontecido há algum tempo atrás, para este caso, na verdade, não prejudica a decisão da justiça. Ele até deixa as pessoas mais tranquilas quanto a isso. Porque tem pessoas jovens no tribunal do júri, tem pessoas com mais idade, e tem pessoas que, às vezes, não eram moradores de Linhares. Hoje, como é que é feita a escolha do júri? A justiça eleitoral informa a justiça criminal, estadual ou federal, quem é as pessoas que estão listadas como cidadão linharense, que tem o título de eleitor em Linhares. Agora, professor, após o julgamento desse processo, sendo considerados culpados ou inocentes, a gente não sabe ainda a resposta, que etapas podem ser seguidas? Ah, sim. Bom, esse julgamento, ele pode, ao final, condenar ou inocentar os acusados. No caso de condenação, por exemplo? No caso de condenação, a defesa poderá fazer um pedido, um recurso, na verdade, fará uma apelação pedindo que aquele julgamento seja reanalisado. E isso pode acontecer dependendo dos argumentos da defesa. Porém, é importante dizer que existe um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Neste caso, é o povo de Linhares, através dos jurados ali representados, que irá julgar. Então, o tribunal do júri é soberano. Não pode um juiz ou um tribunal superior mudar a decisão do tribunal do júri. Só pode anular a decisão e mandar julgar novamente com outro tribunal do júri. E o povo, mais uma vez, é ouvido. É a soberania popular. É o poder que emana do povo. Entendi. A gente ouve muito essa frase de que o júri, o tribunal do júri é soberano. É por causa disso. Agora, sem querer fazer juízo de valor, sem querer fazer um julgamento particular nesse caso, mas em linhas gerais, o que a lei diz a respeito da legítima defesa que é alegada pelos dois policiais envolvidos e que é refutada pelo Ministério Público, que diz que não. Os policiais agiram com excesso, não precisava ter feito aquilo com o vaqueiro, mas os policiais dizem, não, nós agimos para defender a integridade de um dos agentes. Em linhas gerais, o que a lei diz com relação à legítima defesa? Até que ponto pode ser considerada? Olha bem. Tanto para você, quanto para seus estereotetecadores que estão nos assistindo agora. Olha só. A legítima defesa acontece quando a pessoa está sofrendo uma injusta agressão e usa dos meios necessários para cessar a agressão. E aí eu vou dar um exemplo. Imagine você que estamos caminhando pela rua e aparece alguém e diz assim, me passa o seu celular. E a pessoa diz, mas eu não tenho celular. E a pessoa que está praticando ali aquele ato ilícito, aquela injusta agressão, passa então a tentar agredir a pessoa com a faca. Digamos que aquele cidadão que está sendo ali vítima daquele roubo, ele está armado por algum motivo, está com uma arma na cintura, e tira aquela arma e efetua um disparo contra o agressor. E o agressor então cai no chão. Caído ao chão, a pessoa está com tanta raiva ou tanto nervoso que dá mais dois tiros na pessoa. Um exemplo, um caso hipotético que eu estou citando, por exemplo. Neste caso, o primeiro tiro, o primeiro disparo, cessou a agressão do ladrão. O ladrão estava praticando uma injusta agressão e estava colocando em risco a vida daquela vítima. E ela então deu um tiro, o cara caiu. Caiu, cessou. Ali, se tivesse parado naquele momento, ocorreu a legítima defesa. Usou os meios necessários para cessar a uma injusta agressão. Entendi. Quando ele desferiu dois ou três, ou a mais... Descarregou a arma, digamos assim, já não é mais legítima defesa. Desconfigurou. Aí você diz assim, então, professor, é só um tiro que a pessoa poderia dar? Não, não é isso. Imagine que um cara lá descontrolado, com o uso de substâncias químicas, agressivo, tenta matar um vizinho numa luta lá por algum motivo. Uma briga de som, sei lá, uma briga de vizinho qualquer. E ele, uma briga de trânsito, e alguém está armado e pega uma arma e dá um tiro naquele agressor. Ele não para a agressão. Ele continua tentando com a foice, com a enxada, com a faca, matar a pessoa. E aí a pessoa dá outro tiro, e ele continua, e aí dá outro, aí ele cai. Então, foi três tiros para que aquela pessoa cessasse a agressão. Depende da circunstância, né? Depende da circunstância. Entendi. Então, assim, neste caso, os policiais alegam legítima defesa. Por quê? Porque o cidadão teria, em tese, segundo... As investigações. As investigações. Pelo menos a visão da defesa. Exato. Teria pego uma arma branca, uma faca, e atentado contra, ou pelo menos colocado em risco, a vida dos policiais. E aí, um outro policial viu e reagiu para proteger o policial. Então, assim, você não precisa sofrer a facada ou o tiro para depois se defender. Pode ser uma defesa antes. Prévia, né? E a defesa pode ser da minha integridade ou da integridade de outra pessoa. Um parente, um amigo, enfim. Exatamente. Perfeito. Muito bem explicado. Isso é um pouco, assim... É muito complexo também. Mas é importante dizer que a justiça não gosta muito daquela questão, assim, muito no emocional. A justiça é mais racional. Tem que ser, né? Ela... O símbolo da justiça é uma mulher com venda nos olhos. Dizem que, segundo a mitologia, que ela não deveria julgar com parcialidade, mas com imparcialidade. Por isso está com os olhos vendados. Essa é a intenção. Tá, Jói. Professor Ramírez, só para a gente finalizar, a gente viu lá o senhor acompanhado os seus alunos, acadêmicos, vários, alguns calouros e outros já quase formados. É, estão formando. Da FACERI, acompanhando esse júri. O que a gente pode tirar, assim, de diferente nesse julgamento em relação a outros realizados em Linhares? É, a Faculdade Pública de Linhares, a FACERI, né, através do curso de Direito, coordenado pelo professor Bernardo, estava lá, representado por mim, acompanhando os nossos alunos. Alguns, já no décimo período de Direito, no último período, já aprovados no exame de ordem. Já só esperando... Só esperando a formatura para atuarem como advogados, pegando experiência. Que bom. Nesta área, e que em Linhares é o primeiro julgamento que acontece na Justiça Federal. Por quê? Acontece no Tribunal do Júri o tempo todo na Justiça Estadual. Sim. Porque a maioria dos casos são na área estadual. Da competência estadual, verdade. E também tinha ali alunos que estão iniciando agora o curso e que estavam ali para conhecer um pouco mais. O Tribunal do Júri é o espaço do Direito, quem vai estudar Direito, quem, de alguma maneira, quiser conhecer um pouco o Direito, é a parte mais apaixonante do Direito. Porque é onde, classicamente, a defesa e a acusação se enfrentam no debate. Os debates são coisas maravilhosas. Antigamente, muito remotamente, na Idade Média, os grandes homens da sociedade, quando eles eram ofendidos na sua honra, convidavam gladiadores para lutarem pela sua honra. Quem vencesse, digamos assim, nós dois nos ofendíamos. Eu te ofendia e você, então, convidava um gladiador para lutar em seu lugar e eu também. E aqueles dois homens lutavam. Quem ficasse vivo, ganhava. Era o vencedor. Então, o que acontecia? Hoje, os nossos advogados não são mais gladiadores, mas ainda existem princípios no Direito como a paridade de armas. Porque naquela época, se um gladiador fosse usar espada, o outro tinha que ser espada. Se fosse uma lança, tinha que ser uma lança. Se tivesse escudo, o outro também. Então, por isso que a promotoria e os advogados precisam ter paridade de armas, ou seja, igualdade na hora dos debates. Igualdade de tempo, de ouvir as testemunhas e cada um com o seu argumento vai tentar provar. Perfeitamente. Professor Ramírez, muito obrigado pela sua presença, trazendo essas explicações importantíssimas aqui para o nosso telespectador. E eu quero deixar claro também que você que está nos assistindo pode acompanhar as sessões do Tribunal do Júri, sempre que tiver interesse para conhecer, saber como é, são públicos esses eventos, esses acontecimentos, são abertos. e qualquer pessoa da comunidade pode ali olhar tranquilamente, ninguém vai te proibir, ninguém vai te impedir a entrada, simplesmente entrando, ficando em silêncio, não se manifestando e assistindo. Pronto. Todo mundo está... um pouco mais sobre o funcionamento da nossa justiça. É verdade. Professor Ramírez, muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço. Comecei com o professor Dr. Ramírez, professor doutor em ciências jurídicas, acompanhando o desfecho desse caso sobre a morte do vaqueiro Jovino, ocorrido em 1997. Esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal enviando sugestões para o e-mail pautalinhares.com Acesse o nosso conteúdo no facebook.com.br TV Sim Linhares e deixe lá também sua mensagem que a gente te dá um retorno ou assista no YouTube TV Sim Linhares é só digitar e assistir os nossos vídeos. O telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Bom final de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.